Nunca pensei Oh meu grande amor, oh meu grande amor Você chegou, foi como chuva de verão E me levou no fogo quente da paixão Oh meu grande amor, oh meu grande amor Oh meu grande amor, agora eu sei que eu não vivo sem você O seu amor me alimenta e faz viver Oh meu grande amor, oh meu grande amor Oh meu grande amor Eu te amo tanto que até o tempo pode me dizer Porque agora eu sou feliz contigo Não, não darei motivos pra você fugir de mim Meu grande amor, minha estrela é o meu céu Vem por favor, que eu quero provar do teu mel Oh meu grande amor, oh meu grande amor Oh meu grande amor Oh meu grande amor Amém.